Essa é a nossa programação e antes de eu apresentar essa super banda, qual é a sua música favorita? Diz pra mim, eu já pedi pros meninos, já separei lá a que eu mais gosto e eu espero que você coloque aí nos comentários, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal porque agora é hora de Mega Pop Show! Banda Mega Pop Show Você é meu solo, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo me fez escupir a imagem do prazer pensando em você Meu corpo me fez escupir a imagem do prazer Eu canto pra você, eu vivo pra você Agora somos um sol e o seu coração Tudo aconteceu, só um sonho acordei Hoje sou um solo, as pessoas chamam Me dêem um sonho acordei Me dêem um sonho acordei A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais Eu concluí, me fez escupir A imagem do prazer, pensando em você Eu concluí, me fez escupir A imagem do prazer Eu vivo pra você, eu vivo pra você Agora somos um sol e o seu coração Tudo aconteceu, só um sonho acordei Hoje sou só um sol, aos mil sonhos chegou E daí de COME Online Me fez escupir O谁 Me fez escupir O cine Me fez escupir O cui Vem mais sucessos! Banda Mega Pop Show Aqui em Banda Show Não comecei o meu coração Ainda tem fé na nossa reação Temos que ir para por esse grande amor Que nos celebrará a reconciliação Não convencerá o meu coração Que já não me ama, mas que isso é ilusão Que tudo acabou, não quero crescer Na separação, ai meu coração Sei que estão falando doidas Não tem mentira Tentar nos separar É covardia Tu sabe, grande amor Eu sinto você Ai, nem bem querer Me disser você Não convencerá o meu coração Ainda tenho fé na nossa reação Temos que lutar Temos que lutar Por esse teu amor Não convencerá o meu coração Sei que estão falando doidas O meu coração O meu coração Ainda tem fé na nossa reação Temos que lutar 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 Seu amor é tão lindo Eu te amo Vamos todos, sei lá Essa é o meu doce pecado Eu te amo Vão dar mega pop show Oh, mas não desvão em mim Você ganhou meu coração Em verdade de desejos É de chuva e divinação Oh, vem só pro mar Sinto o corpo das tuas mãos Desejando o meu corpo Sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou prazer A estação do nosso amor É o poder E o amor e verão Sempre juntos Nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou prazer Eu te amo Quando estamos, sei lá Nosso amor é tão lindo Eu te amo 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 E perto de mim Se o amor maior me diga Já me sinto as mãos, minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Se o amor maior me diga Já me sinto as mãos, minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Ancho lindo, eu ancho de amor Deslindo o céu, deslindo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não dá, pode amar Eu ancho lindo, vou te ficar E perto de mim É pra você curtir dançar E se apaixonar Ao som dela Mega Pop Show Mais uma Segura de um zinho Mega Pop Show Meu Deus Nem imagina Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração De todo coração E só ficar Pertinho de você Eu sou Eu sou Olha bem O teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Pertinho de você Nossa história Nossa história é vinda de amor A relação A relação O gosto do prazer Nossa história é vinda de amor Nossa história é vinda de amor Eu sinto cheiro de um mora aqui O teu corpo vem perto de mim Nossa história é vinda de amor Eu sou Eu sou Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Eu vou brincar Eu vou brincar Digo como você É amor Nossa história é vinda de amor A relação A nossa relação O nosso outro prazer É a minha Sua história de amor Nossa história é vinda de amor Nossa história é vinda de amor Seu rádio escudo Não só que lembrar A nossa história Nossa história é vinda de amor Eu sinto cheiro de amor Aqui O teu corpo vem perto de mim Nossa história é vinda de amor Seu rádio escudo Não só que lembrar A nossa história é vinda de amor Nossa história é vinda de amor Eu sinto cheiro de amor Aqui O teu corpo vem perto de mim Nossa história é vinda de amor Seu rádio escudo Eu sinto cheiro de amor 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 Vou sofrer sozinha Vou chorar Eu sinto cheiro de amor Eu sinto cheiro de amor E as lembranças Os momentos de paixão Eu sinto cheiro de amor Eu sinto cheiro de amor Assim Só como o rio E sempre desabra No teu mar Só como o rio E sempre desabra No teu mar Foi Deus que escreveu O livro do amor A história é tão linda A história de amor Vou esperar Por te voltar Você leva na mala Depora a ação E as lembranças Dos momentos de paixão Nosso amor Eu sinto Quando vem a caperra Assim Só como o rio Sempre desabra O teu mar Sobrando o rio E sempre desabra O teu mar Segura Segura a caixinha Segura a caixinha Eu sinto Eu sinto Com o rio Com a liga Mas que eu sou fria Pois o meu coração O meu coração Se forçar Nessa A caixinha Quero encontrar O meu amor O meu amor O meu amor Pois o meu amor Pois o meu coração Não sozinho Não vai suportar Quero invocar Quero invocar Quero invocar Quero invocar E não vai suportar Quero invocar E não vai suportar Quero invocar MEGA POP SHOW Oh, por favor, não esqueça de mim Porque ser, 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 serão de fim Mas pra ela, tanto faz, sem sofrer Ela não gosta de mim Só senti a canção que tocava em seu coração Sua pele suave e macia tocar minhas mãos Eu não sabia, ela é apaixonada É pânica admirada Será você a desconhecida Na multidão tô procurando você Pra dizer que você é tão linda assim Fazendo os meus olhos brilhar Será você a desconhecida Na multidão tô procurando você Pra dizer que você é tão linda assim Fazendo os meus olhos brilhar MEGA POP SHOW Ao vivo Ao vivo Mais um dia mais Eu fico te esperando Eu mais queimando Eu digo que te amo Oh, baby Chuva, pina, traz você Mais um dia mais Sua pele na vida Hum, amando, vem aqui e descreve Se eu ainda te amo Se eu ainda te amo Quis o que fazer com meus dias Sem você não sei mais que ver Se eu ainda te amo Oh, baby Oh, baby Joga o vinho atrás de você Banda Mega Pop Show Mas o dia passa, eu fico sem te querer Rulação no rádio, tento te esquecer Baby, joga o vinho atrás de você Na janela a lua me faz lembrar teu olhar Oh, quem ama tem o dom de saber esperar Você chega, se amava as partes da vida Diz quando aprender a esquecer Se eu ainda te amo, amo Diz o que fazer nos meus dias Sem você não sei o que vem Se eu ainda te amo Oh, baby, joga o vinho atrás de você Se eu ainda te amo, amo Se eu ainda te amo, amo Se eu ainda te amo, amo Diz o que fazer nos meus dias Sem você não sei o que vem Se eu ainda te amo, amo Oh, baby, joga o vinho atrás de você Oh, baby, joga o vinho atrás de você Eu ainda te amo, não sei o que vem Se eu ainda te amo, amo Se eu ainda te amo, não sei o que vem Se eu ainda te amo, não sei o que vem Se eu ainda te amo, não sei o que vem Se eu ainda te amo, não sei o que vem Baby Meu bem, eu quero te amar a vocês Oh, que beijo que a gente ou talvez Uma primeira vez Ah, 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 ah Oh, na Mega Pop Show Penumbra no meu quarto Os passos na escada Tenho a luz na pavocada E procuro no meu quarto a minha alunada Eu sinto o cheiro do teu corpo Na luz eu vejo a sombra do teu rosto Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo desistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar uma primeira vez Amor atente Para por toda essa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem, eu quero te dar a vocês Beijo em mim Beijo em mim Beijo em mim Eu quero te sentir outra vez Ou na primeira vez Ou na primeira vez Ou na primeira vez Olha, beijo em mim Beijo no coração Você de casa Proteja-se Use álcool em gel E máscara Vamos começar também Banda Pop Show Ou na outra vez E mais synthesis Abertura